Música Roda lá na área aí galera, beleza? É nóis, mais vídeos aqui pra vocês, diretamente do Japão Começa aqui mais um daily vlog neste canal, já se inscreve se você não for inscrito, dedo no like, compartilha e vem com nós Bom galera, vou mostrar o resumo da minha folga aí hoje, estou aqui no restaurante, primeira parada, vai ter rolê de moto nesse vídeo Vai ter passeio com as crianças, então acompanha o vídeo até o fim que vai estar chiqueteira, beleza? Bom, primeira parada, encher o bucho né? Paramos aqui neste restaurante, Bicuridon, que comeu um macarrão aí, uns hambúrguer Demorou? E o dia tá como? O dia tá assim galera, ó, o dia tá assim ó, dia bonito cara, calor, já dá até pra ir na praia Mas não é hoje que a gente vai na praia não, por enquanto a gente vai aqui no Bicuridon, demorou? Então é isso, galera já estamos aqui no restaurante, vamos pedir a comida aí, já escolheu Léo? Cardápio daquele jeito, parece uma janela de antigamente, aí ó, do faroeste Bom, vamos pedir um macarrãozão aqui nervoso, que eu tô em falta de proteína né galera? Carboidrato, proteína, então eu vou pedir esse macarrão aqui com carne moída E mais um hambúrguer separado, pra encher o bucho mesmo, beleza? Então é isso, bora pedir aí E é nóis Aí galera, sabe o que é isso aqui ó? Pra tirar o estresse, tá muito estressado, como é que chama isso aqui Léo? Na verdade é hand spinner, né? Que é mão e girar, entendeu? Mas ele tem outro nome também, é finch spinner O que acontece galera? Eu pedi da internet aí, uns seis desse aqui ó Assim que chegar a gente vai fazer um vídeo só desse aqui com a molecada, não é não Léo? Pedimos um diferentão lá né? Por enquanto só tem dois, esse aqui e o do Luan que tá lá em casa E dá pra fazer várias manobras, assim ó Entendeu? Você vira, taca de uma mão com a outra Não é difícil Ele é roda pra caramba É nóis, esperar a comida chegar aí pra encher o bucho Aí galera, a comida acabou de chegar e aqui a galera bate colocado, hein? Se liga no macarrãozão, hambúrguer Ó o do Luan, vamos ver Olha o do Luan Rapaz, moleque come, hein? Ih, ó Cê é louco, mano Ó o do Leuinho É igual, né Léo? Cê é doido Galera, come mesmo Entendeu? E agora não vai comer também, né galera? Não vai comer porque não é de ferro Demorou? Então é isso, bora encher o bucho aí E é nóis Barriga cheia, pé na areia, já dizia minha avó Bom galera, saímos do restaurante Agora eu vou ali no aquário de Nagoya, galera Lá no aquário tem uns brinquedinhos lá pras criancinhas se divertir um pouco, entendeu? Eu não vou ver os peixes não É um parquinho que fica do lado assim E tem uns bagulho de tacar bolinha pra ver se ganha presente Essas paradas, entendeu? Vou lá levar o Luan lá um pouquinho O Léo não vai O Léo vai sair com o amigo dele De bicicleta Então eu vou largar ele aqui na casa do meu cunhado Ah, você vai pra casa ou vai ficar aqui, Léo? Na casa Em casa mesmo? Casa Então tá bom Então galera, é isso Vou largar o Léo ali E vou partir lá pro aquário Divertir um pouco lá Ver se eu ganho um bichinho tacando os negócios lá Outra vez, de primeira eu já ganhei, né? Só que não é todo dia que dá sorte Você tacar as bolinhas pra derrubar as latas Pra acertar é difícil Mas não vai tentar Eu vou filmar pra vocês E... Lá, 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 lá Galera, eu vou voltar com Com os vídeos da série aí É... O que dá pra comprar com um dia de trabalho no Japão Pra quem me acompanha aí faz tempo Sabe que tem essa série no meu canal Tem aí uns oito vídeos, se eu não me engano Né? Do que que dá pra comprar com um dia de trabalho aqui Pra você ter uma noçãozinha melhor, entendeu? Então... Estarei voltando com os vídeos dessa série E o próximo vídeo vai ser sobre a farmácia O que que dá pra comprar com 10 mil ienes, né? Que seria um dia de trabalho De remédio, tá? Então fiquem no aguardo para esse vídeo Que estarei fazendo também E... Como tá chegando o verão Já chegou, bem dizer Eu vou ter que comprar roupa pras crianças também, né? Então... Também vou ver se dá pra comprar roupa Com um dia de trabalho aqui Quantas roupas dá pra comprar Então... Acho que vai dar pra fazer mais alguns vídeos aí da série Tô pensando em outras séries também pro canal Então fiquem ligados Pra não perder nem os vídeos Do Rodela Beleza? Cheguei em casa agora O Leon já vai descer E é isso Rapaz, o sol 24 graus tá marcando aqui Certinho, cuidado quando perder a chave Tá Tchau Tchau Dá tchau aqui, Leon Cuidado, hein, rapaz E onde você vai Qualquer coisa, liga Tchau Tchau Então partiu Aquário de Nagoya Daqui de casa lá dá o que? Uns 5 quilômetros Se liga nessa caminhonete aqui, mano Essa é bruta, hein Cê é louco, velho E é importado Que o volante é do lado esquerdo Bonito, hein, mano Tamanho da roda Caramba Escalete É isso aí, galera Quem pode, pode Quem não pode, não pode Demorou? Bom É isso Já estamos chegando aqui no aquário Pertinho de casa Olha a lidade divertida Com a criancinha Certo? Rapaz, eu tô meio sonolento ainda, galera Então se eu não estiver muito animado No começo do vídeo Porque eu acordei Acordei 11 horas, eu acho 10 e meio eu acordei Então estou meio sonolento ainda Beleza? Mas até o final do vídeo Nós já vamos dar uma animada aí Depois eu vou dar um rolê de moto ainda Aí na moto já viu, né Na moto é só alegria Vou ter que levar a moto Pra trocar o A pastilha do freio Tá no osso já Mas isso aí é assunto pra outro O vídeo Provavelmente quarta-feira Eu vou levar lá na oficina Pra trocar E aí a gente vê se faz vídeo ou não Beleza? A galera tá perguntando sobre o meu olho Se já sarou Se tá ruim ainda Então o olho é o seguinte O olho tá ruim ainda Assim Visualmente falando, né? Tá embaçado pra caramba ainda Mas toda vez que eu vou no médico O médico fala que tá melhorando A lesão que tem dentro do olho, né? Inclusive dia 12 Eu tenho que voltar lá Pra ver como é que tá, né? Mas é assim Que essa doença demora pra sarar mesmo O médico falou, né? E pelo que eu andei pesquisando Demora mesmo Seis meses a um ano Então tem que ter paciência Né? Mas assim Tá embaçado pra caramba ainda Mas é isso Ainda bem que o outro olho Tá meio... Tá bom, né? Então tava lá na roça O que mais que eu tenho pra falar aqui? Não sei Eu penso nos assuntos pra conversar Chega na hora eu esqueço Mas é assim mesmo É nóis Vamos ver Sinalzinho demorado Ah, vou falar sobre a vinheta do canal, galera É... A vinheta vai ser o seguinte Não vai ser todos os vídeos Que eu vou colocar ela Eu acho que eu só vou colocar mais Nos vídeos de resumo Né? A vinheta lá Que o Vandinho fez pra mim Porque Vídeo que eu fizer Mostrando o carro Eu gosto de fazer uma entrada diferente, né? Eu gosto de fazer a entrada Igual eu fiz nesse último vídeo Os carros passando assim A musiquinha Então provavelmente Os vídeos de carro Os vídeos que eu fizer de moto Só Não vai ter a vinheta Tá, galera? A vinheta eu vou colocar apenas nos resumos Ou em algum outro vídeo aleatório Pra dar uma variada um pouco também Senão fica todo vídeo Se não fica todo vídeo colocar vinheta Às vezes Fica esquisito, né? Pra quem assiste Chegamos aqui no aquário de Nagoya Se liga no tamanho da roda gigante, mano Essa é grande mesmo, hein? Oi Isso é louco Dá até um medinho lá nela Ó Aí, ó Ali tem um parquinho que eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Os brinquedinhos ali Ali é o aquário Várias atrações Bora lá Bora lá, então Divertir Divertir com a criancinha Gastar dinheiro Demorou? Nossa, que legal esse brinquedo Por que que você parou? Não acaba logo, né, mano? Vira pra lá? Tá tão legal que não acaba Vira? Aqui é eu, mano Fuiu aqui De primeira, hein? De primeira, malandro Aquilo ali é derrubou, né, meu? Valeu, fala pra ela, velho Ah, derrubou, tia Derrubou? Não pode ficar enroscado Ou ela é em pé Ou é deitado Aqui é nóis, velho Olha a dê Na nome da tua A tatu aqui é do outro Ah Caiu ou não caiu? Aqui é nóis, velho Qual que você quer, Lando? Qual que você quer? Qual que você quer, Lando? Eu quero aquela bolinha rosa lá Pega o pinco pra mamãe Pega o pinco pra mamãe Pega o pinco Caramba, de primeiro Eita, moleque Rapaz, segunda vez que eu venho aqui De primeiro eu consigo acertar o negócio Ela não queria dar muito não, rapaz, não A bolinha aqui enroscou Aí, ó Vambora É nóis, galera Aprende com o rodelo aí pra ganhar a bolinha Vamos lá ver o cachorro Aí, galera Aqui, ó Você paga um tanto Aí você pode brincar com os cachorros Tá vendo? Vamos pagar aqui pra brincar com o cachorro Porque o Luan gosta É, aqui, ó E tem um preço aqui Um só é 300 ien Dois é 600 Certo? Será que tem alguém? Ai Segura aqui, velho Comprar o tiquete aqui Você vai entrar vendo, não? Não Não 600 ien, ó O duro é o cheiro aqui, galera Nossa, sai Cheirinho meio estranho de cachorro Nossa, tá fedido, hein Mas bora lá com os cachorros Então Bora, bora Bora com o cachorro Bora lá Bora lá, aliás Aí, aqui você vê os cachorros Nossa, o cheiro aqui dentro é Embaçado Tadinho dos bichinhos Fica aí preso também Complicado Vai lá, entra Olha o cachorro do autêntico ali, ó Não é? O shake? Olha se não pega ele Aqui, ó Que bonitinho, rapaz Eita Passa a mão nele, ó Da hora esse aqui, né? Tem na boca dele Tá comendo mato, filho? Da hora Olha a cara dele aqui embaixo Então é isso, galera Vamos ver os cachorros aqui Daqui a pouco a gente volta Saímos aqui do cachorro, ó Aí tem as torneiras pra você lavar a mão aqui Tudinho Aí tem uns bode aqui do outro lado Ó, se liga Bode, cabra, sei lá eu Aqui, ó Eita, da hora, mano Oi Tá bom? Vamos, vamos pros brinquedos agora No vião No vião? Qual vião? Hã? Então vai, vai onde você quer aí Sede que eu dou mozinho, rapaz Criancinha Não? Quer que põe dinheiro? Hã? Quer que põe dinheiro? Pera aí, então Ai, que da hora o vião Só fica balançando Vai, Luan, voa Não? Papai, Luan, vai de avião, ma? Eu que pergunto, onde vocês vão de avião? Pera aí, Luan, vai de avião Galera, eu tô aqui dentro da casa do terror A gente tem que acertar a luz vermelha ali, ó Tá vendo? Pro laser Aqui é a arma nossa, ó Tá aí, Luan Vai lá, manda a bala aí, Luan A gente tem a luz vermelha lá Que não é vinha a conta Então, vou conferir a loteria Vai que eu tô rico e eu não sei, entendeu? Pra quem não assistiu o vídeo da loteria aí Vai lá e assiste Não deu nada, não, hein? É, Dom É, galera, não foi dessa vez Cadê o papel? Eu mostrei Não foi dessa vez que nós ficou ricos, ó Zero Deu zero ien Nem pra recuperar, pelo menos o que gastou Agora, a outra loteria É, sei que dia Que dia que é? Mês que vem, não sei Sei lá, eu não vi a data, não A outra loteria que a gente comprou É daqui a uns dias ainda Vai sair Bom Já que não tô rico, né? O jeito é fazer compra Fazer a compra da semana aí E aí é nóis Aí, projeto bodybuilding em ação Se liga o tanto de ovo que nós vamos levar aqui, malandro É ovo pra semana inteira Tô comendo em média 10 ovos por dia, galera Entendeu? Batata doce Então tem que fazer assim, ó Pegar tudo isso aqui de ovo A batata doce firmeza Entendeu? E o lão afogado Olha o jeito que vai Olha lá Olha aqui Tá jogando, mano Aí Que viciadinho Esse é bom, né? Ih, rapaz Então é isso, galera Projeto bodybuilding Olha o tanto de ovo aqui, ó Entendeu? Acho que eu vou comprar um bagulho desse grandão Deixar em casa Vai ter que vir toda semana comprar ovo Demorou? Então é isso Bora continuar as compras aí Continuar o vlog É nóis Então, a compra de hoje foi isso aqui, ó Entendeu? Ovo, batata doce Comprei um brocos aqui pra experimentar Duas caixas de água Porra dela, mas por que você compra água? A água da torneira é ruim? Não sei se a água da torneira é ruim Porque a gente já costumou comprar já Entendeu? Então por isso que eu compro Né? Aí ele tem sete litros de leite Pó de sorvete É, sardinha aqui, ó Já limpa Entendeu? Tem abacaxi Fazer uma batida De vinho com abacaxi Bagulho É, coca Alface Limão As coisas básicas Aí pra semana, né galera? Dá pra uma semana Isso aqui que a gente comprou Isso aqui vai dar mais ou menos Uns 15 mil ienes Um dia de trabalho aí Com hora extra Pra você comprar tudo isso aqui de compra Ó Pra dar pra semana Mais ou menos Beleza? E é isso Aqui é a nossa rotina A realidade Agora eu vou pra casa Vou pegar Colocar uma calça E dar uma volta de moto Com o Luan Né Luan? Né Luan? Quer andar de moto? Segue o vídeo, rapaziada Vou pegar uma aqui Mais forte Mais forte Tá bom? Então galera Estamos aqui em cima da Hayabusa já Dei um rolezinho com o Luan E agora? Agora tá indo aonde? Agora a gente tá indo Ali no mercado brasileiro, galera Porque deu aquela vontade De comer uma lasanha Falei pra mulher Vamos fazer Então tem que ir lá Comprar os ingredientes Presunto, queijo Carne moída E a gente tá indo lá Comprar, né? O Luan quis vir junto O Luan não quer Parar de andar de moto mais Eu falei pra ele ficar em casa Quem disse que fica? Não quer Quer andar toda hora Esse gosta de moto, hein? O molequinho que gosta, rapaz E aí deparamos aqui No caminho com esse grupo aí De motoqueiros Tá vendo? For the young end The young at heart Tá vendo o grupo aí? Van Jack Você pode ver que as motos São todas iguais Essa moto Da Honda Meio estilosa Tem um, dois, três Tem seis Seis motoqueiros Com a mesma moto E o rodela De raiabusa Aqui atrás E é nóis O cara tá achando Que nós tá no grupo Mas não tá não Aqui nós é outra categoria Aqui nós é a categoria Raiadela Beleza? Vem com nós então Vamos ali no Mercadinho Brasileiro Perto de casa Perto assim, né? Dá uns Três quilômetros Catar os ingredientes Porque no final Desse vídeo Vai ter lasanha Beleza? Segura, Luan Vamos ver se nós Passamos nesse sinal Aqui, né? Porque aí já fechou Não deu nem tempo Pensa num sinal Que demora Pra abrir Quando abre Pra fechar É rapidão Caramba, mano Vamos ver se eu passo Ali do outro lado, hein? Porque aqui Não tá dando esquema, não Passar aqui, ó Se eu ficar nessa fila aqui Tô lascado Pronto Agora é só esperar O sinal abrir Bom, até que enfim O sinal abriu, galera E nós vai partir Vai partir Vem com nós aí Diretamente das ruas Do Japão Em cima da Raiadela Raiabuda do Rodela Hoje o dia Foi bastante produtivo Deu pra filmar Bastante coisa Pior que eu nem tava Planejando de fazer Vídeo hoje Acordei Aqui é assim Eu acordo Vou gravar hoje Entendeu? Não tinha nada Planejado Mas aí Acordei Tava de De bobeira Falei, ah, vou gravar vídeo Hoje pra galera E rendeu Bastante vídeo Bastante vídeozinho, né? Várias coisas A gente fez hoje E cês viram lá, né, galera? De primeira Ganhei o ursinho Lá no parque E não é a primeira vez Que eu acerto de primeira Tem outro vídeo Lá pra trás No meu canal Um ano atrás Mais ou menos Eu fiz outro vídeo Lá no mesmo lugar E foi a primeira Atacada Eu ganhei também Rapaz do céu O Rodel Tá ficando bom Acho Naquele negócio De arremesso Mas também é assim Ganhou de primeira Pode parar de jogar Porque aí você não acerta Mais nenhuma Aquela vez Que eu ganhei Eu ganhei na primeira É 200 ienes Cada Três bolinhas Quatro Tem que pagar 200 ienes Pra atacar, né? Eu ganhei de primeira Depois eu gastei mais mil ienes E não acertei mais nada Então aí não compensou Agora hoje não Hoje eu taquei uma vez Ganhei Aí eu não joguei mais É da hora Levar Criança Pra divertir um pouco Se ir nos lugares Terça-feira agora Galera Eu vou na praia Aqui perto de casa Talvez eu faça um vídeo Terça-feira Saí do trampo Umas duas horas Catar os moleques E partir pra praia Porque quarta É minha folga, né? Daí posso ficar lá Até tarde Cegado Ver o pôr do sol Sem preocupação Com a vida Chegamos Chegamos Olha lá A bandeirona do Brasil Já Olha a propaganda De graça De amigos De Nagoya Vixe Maria Aqui os caras Vixe Aqui os caras Alugam churrasqueira Tá ligado? Por isso que ta Esse monte de gente aí Japonesada Vem em peso Fazer churrasco Já chega o combo Já chega acelerando Parar aqui mesmo Vou entrar de capacete E tudo galera E gravando ainda Aqui nós é carudo Pera aí Tira o seu capacete Vou entrar de capacete E tudo Que não é carudo Pera, 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 pera Tá vendo ali galera? Os caras Alugam churrasqueira Tenda É baratinho Então você faz Seu churrasco ali Sossegado Vem lá Vixe mano Tá cheio de gente Aí velho Entrou de capacete Mesmo Dá nada não Vai, vai, vai Pedir um presunto de queijo Aqui Vamos ver se vai ter Ter a carne Aí galera Cês terão noção Eu fiz compra no mercado Japonês lá Comprei aquele monte de coisa Deu 13 mil ienes Aqui ó A sacolinha já deu Quase 4 e pouco Então aqui O mercado brasileiro É mais caro Que o mercado japonês Mas tem que comprar né É Não tem jeito Tem que comprar Não tem jeito Só que o mercado japonês É Você compra mais coisa Com Com menos dinheiro Mas a carninha Tem que ser aqui mesmo Né não? É No mercado japonês Também tem carne Mas sei lá É também E eu prefiro Comprar carne No produto brasileiro Obrigado 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 Bora Então é isso Agora eu vou pôr Esse aqui na mochila Aí nós vamos ver Como é que nós vamos fazer Eita Caiu a chave Vou ter que pôr Na frente agora Luan Não vai aguentar Carregar isso aqui não Né Luan Ah Caramba Bora Luan Vai na frente mesmo Paranauê todo Olha essa moteira Olha essa moteira Tá certo? Deixa eu ver se tá gravando Tá Pera aí Pera aí Que papai vai tirar A moto Tá aqui Putz Essa bolsa aqui Na frente Não Não vai dar esquema Acho que eu vou pôr Ela atrás mesmo Daí o Luan Segura Mais pra trás Um pouquinho Acho que dá Falei pra ele Não vim Quer vim? Quer vim? Quer vim? Agora vai ter que ser assim Câmera Youtuber no video Oh Oh Loco na Câmera Vamos lá Só pisa aqui Um Loleu? Ué Onegaishimasu né Kodomo no Ai Arigatou Pediu pro japonês Ajudar pro Luan Daí Dá jogo assim Luan Luan Dá pra segurar? Dá? Então vambora Arigatou Ai Vai Vai O japonês tá pagando o pau pra raiabusa Falando Kakui Kakui é porque é bonito Kakui Aí ele perguntou o que que era esse negócio na frente do capacete né Daí eu falei Câmera Youtuber Youtuber no eu Youtuber no eu Falei que era pro YouTube Cheguei aqui a casa do Monicão O jeito que tá Aí ó Aí sim hein mano Vamos dar uma paradinha aqui ó Ó o novinho lavando o carrinho dele Maluco Hã? Aí já chega fazendo barulho Aguenta aí Aguenta aí que o nome vai dar uma palavrinha Você tava dormindo né Luan? Você tava dormindo né? Acorda rapaz Pra andar de moto não pode dormir não Que você cai Tá marcando meu Hã? Que? E novinho esse carrão aí véi Agora tá montado hein Rapaz E aí Alô pra galera aqui ó Ó aí sim Gravando É nóis Aí galera comprou esse carro aqui Esse carro é híbrido É gasolina e elétrico Motor elétrico Não gasta nada de gasolina Qual o nome que não é novinho? É o nome que é novinho Chique mano Tá ligado Né? Ai ó que beleza Mas já chega filmando Tô nem vendo E aí E aí cara Tá bom? E aí molecão Firme? Ah fi ó ele aí caralho É isso aí É nada Vai aparecer aqui malandro Mandou alô pra sua família então aí No Brasil Aqui A da onde é do Brasil? Campo Grande Abraço pra família do maluco aqui ó Nunca vi na vida Mas encontramos aqui agora Esse aqui é meu irmão gêmeo Tô achando hein Narizudo Zóio Verde Entendeu? Pior né Retirar essa barba Eu conheci ele Não 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 Retirar essa barba É raspar a cabeça É Faz um mês que eu cheguei do Brasil É? Eu assisto um vídeo Maluto que eu posso ir no YouTube lá A lupa é igual lá A lupa? O narizão? Não 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 É o cara Ele falou pra mim assim Não O cara faz vídeo de carro Eu falei Carro magrelo alto MD canal Mas da onde ele chegou até na sua casa? É seu primo Ah é seu primo? Carai que é seu primo Pô Da hora Ô manicão E o que que você gostou do salve que o Sandro Dias mandou pra você? Eu tava mandando pra ele aqui agora Mas eu lembrei de você na hora Falei Sandro Dias manda o salve pro manicão aí maluco Pô Foi uma sorte achar aquele cara lá hein Eu nem Mano Tava lá no evento Eu ia assim Falei Olha o cara aqui malando Eu já sabia que ele tava aqui né Que eu vi ele no face do amigo meu Aí esse meu amigo tava lá Com ele É o que trabalha na alternativa né Falei malando Eu sei mesmo que não vai conversar agora Eu falei Vou do salve pro manicão Que skatista Ele é skatista mesmo Pra mostrar aqui ó Thiago A galera tá com saudade de você Faz tempo você não aparece Apareceu agora pô Aí ó Eu nunca vi você Ô louco Então você não tá assistindo os vídeos caramba Eu assisti lá no Brasil Acho que todos Que pô Que foi esse Que perdeu os vídeos Os caras tá achando a ciência e educação né Conversando com você na cabeça Mas eu tenho que filmar Tá ligado Eu vou Eu falei Será que existe Esse pirata do Bax aí Não Ô eu vou Eu vou ali em casa Levar o moleque As compras Depois eu volto aí Pra não trocar ideia melhor então Demorou Levar uns bagulho que tá aqui Senão vai estragar Aí depois não é volta aí Aguenta a mão aí Vem lá Vem lá Oi Vamos lá levar E não é volta aqui Pra conversar com o tio Quer ficar aí Quer ficar aí um pouquinho Ah então vamos Ah ele quer em casa Comprei um negócio aqui Ele quer abrir Um Kinder Ovo Não precisa fechar não Daqui ali rapidão Bom galera Só pra encerrar o vídeo aqui de hoje Vou mostrar pra vocês a lasanha Se vocês quiserem um vídeo Só da lasanha Escreve aí nos comentários Hashtag Lasanha do Rodera Que aí a gente faz o vídeo Demorou? Mas hoje é só pra mostrar aí mesmo Porque o vídeo já tá muito comprido Então temos aí A dita cuja A mulher fez uma sardinha aqui Olha minha Tô até salivando Uma salada de alface Entendeu? E agora a gente vai jantar né Meu sobrinho tá aqui Fala oi Oi Fazendo tarefa É a realidade aqui do Luan Quer ver ó Dormiu que atrai em tudo Onde ele dormiu ó Se liga Dormiu no Puff rapaz Aí Vandinho Onde o Luan tá dormindo aqui ó Esse Puff é matador Você sentou ali Dá um sono danado Bom enfim É isso galera Já tô aqui editando ó Acabando de editar E aí nós vai acabar com esse vídeo aqui Demorou? Bom Quem assistiu até aqui Muito obrigado E Vou ficando por aqui então Até o próximo vídeo do Rodela Demorou galera? Se você gostou já sabe Like, compartilha Se inscreve no meu canal Se não for inscrito E é nóis Até o próximo vídeo Fui